Olá, tudo bem com você? Aqui é o Agnaldo Baços, trazendo para você sempre os principais direitos dos candidatos nos concursos públicos. E hoje nós vamos falar sobre... Foi aprovado no concurso público, mas não tem um diploma. O que fazer? Então, você foi aprovado no concurso público, mas não tem um diploma e está na iminência de ser convocado, você já está quase chegando à sua ordem de classificação devido às nomeações e você está confuso, não sabe o que fazer, porque não tem um diploma, será que vai perder o cargo? O que você pode fazer nesse contexto? Vamos lá. Vou trazer para você basicamente três estratégias que é possível ser executada em decorrência dessa falta de diploma. Então, a primeira é o seguinte, se você já estiver quase terminando a sua faculdade, faltando entregar um TCC, está faltando poucos meses para encerrar, às vezes um semestre apenas está faltando para você encerrar, e você está com essa dúvida, o que eu posso fazer? A primeira estratégia seria encontrar o mecanismo de acelerar a sua colação de grau. Isso é possível você entrar com uma ação judicial, com um mandato de segurança, contra a sua faculdade, no sentido de requerer uma determinação judicial para agilizar a sua formação, a sua colação de grau, para você já ter o diploma e você conseguir entregar isso no momento ali que você vai ser empossado no cargo público, tá bom? Então, se você está quase terminando a sua faculdade, é possível requerer perante a sua universidade uma agilidade através da via judicial, que aí você antecipa o seu diploma e você entrega ali na hora da sua nomeação, tá bom? Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia não é perante a faculdade, mas supondo que falta bastante tempo para você formar, às vezes falta um ano, um ano e meio, e diante desse contexto você está na iminência de ser nomeado. O que acontece? É possível você pedir reclassificação no concurso público. Então, supondo que para o cargo que você pleiteou, havia 200 vagas e você ficou na posição 100, e fizeram convocação da primeira turma com 50 candidatos, e agora está tendo uma segunda convocação com mais 50 candidatos. E aí, você ainda não é formado, vai demorar mais tempo para você formar, então, qual que é a nossa sugestão? Você requerer perante o órgão ao qual você foi aprovado em concurso público, solicitar a reclassificação nesse concurso. Então, se você está na posição 100, você pede para ser reclassificado no final do número de vagas. Isso é um detalhe bem interessante, porque se o edital prevê a possibilidade de você reclassificar, então você tem que ser reclassificado dentro do número de vagas. Aí, infelizmente, o que a administração pública muitas vezes faz? Você foi aprovado na posição 100, tinha apenas 200 vagas disponíveis para o respectivo concurso, e mais 300 cadastro de reserva, ou seja, 500 pessoas foram aprovadas. E o que a administração pública, às vezes, comete? Você pede a reclassificação, ao invés dela colocar você na posição, por exemplo, 201, ela coloca você lá na posição 500. Então, isso é ilegal, porque se a administração pública permite reclassificar, é porque permite você se reclassificar dentro do número de vagas, e não simplesmente você ir lá para o final do cadastro de reserva, porque seria como se você estivesse solicitando desistência da vaga. Aí, seria incompatível essa perspectiva. Então, essa segunda estratégia, perante o órgão ao qual você foi aprovado, solicitar reclassificação para que, quando ocorra a sua convocação, você não seja prejudicado em decorrência da sua ausência de diploma, da sua ausência de qualificação para aquele respectivo cargo, tá bom? E o terceiro e última estratégia é mais voltado para concursos de carreiras policiais. Nos concursos de carreiras policiais, é possível utilizar essa estratégia a depender da lei que rege aquele respectivo cargo. Muitas vezes, um determinado cargo exige que você, por exemplo, tenha o certificado, o diploma, você seja bacharel em direito. E tem situações que a instituição, ela exige que você apresente essa titulação, essa qualificação, o seu diploma de nível superior, no momento da inscrição da matrícula do curso de formação. Sendo que, no momento da matrícula do curso de formação, você ainda não vai integrar a corporação. Muitas vezes, ocorre que é somente no final do curso de formação é que você vai realmente integrar a corporação, a polícia militar, por exemplo. Então, nesse contexto, é possível, dependendo da lei a gente tem, por isso que é importante marcar uma consultoria jurídica para poder analisar a fundo a lei, se é possível utilizar essa estratégia no seu caso específico. Mas isso ocorre, por exemplo, em situações onde o candidato é convocado para fazer o curso de formação, e naquele momento já pede o diploma de curso de direito. Só que a pessoa ainda nem está exercendo atividade, ela vai apenas fazer um curso de formação. Então, nesse contexto, é possível, sim, entrar com uma ação judicial para anular a portaria que, às vezes, contraindicou o candidato, impedindo ele de fazer o curso de formação por não ter o diploma. Entra com uma ação judicial para anular essa portaria e a pessoa vem apresentar esse diploma apenas no final do curso de formação, que realmente vai ser o momento quando essa pessoa vai ser nomeada e impostada no cargo, tá bom? Então, são basicamente essas três estratégias quando a pessoa é convocada e ela ainda não tem um diploma. A primeira é a possibilidade de você antecipar o seu diploma perante a faculdade por meio de uma ação judicial. A segunda é solicitar a reclassificação ali dentro do número de vagas no concurso público. E a terceira é para os concursos de carreiras policiais, onde nós temos essa estratégia, ao invés de você entregar o diploma no ato da matrícula do curso de formação, e entregar no final. Então, isso faz a pessoa ganhar tempo e conseguir formar a tempo de entregar o diploma no cargo que ela está pleiteando, tá bom? Pessoal, se esse vídeo foi interessante, você gostou, compartilhe com outras pessoas. É importante que as pessoas saibam disso, porque muitas vezes tem candidatos que são reprovados no concurso público e acham que não tem nenhuma estratégia jurídica para conseguir voltar ele para o cargo. Tem sim várias estratégias e é possível sim, muitas vezes, o candidato retornar para o concurso, dependendo de cada caso concreto, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp, basta você clicar no link aqui da descrição e encaminhar o seu nome e o seu estado para a gente te adicionar, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.